Você quer um anel super poderoso? Tá aqui pra você. Feito pela Artena Joias, na prata 925, acabamento de alta qualidade, simplesmente um luxo. Se usado junto com o brinco de argola, fica sensacional. Esse anel, ele é realmente um luxo, um anel de rainha, confeccionado pela Artena Joias, na prata 925. Observa a qualidade, o padrão do acabamento. É uma joia maciça, ele possui esse forro interno, que traz maior conforto pra quem usa. Fica perfeito o encaixe dele na mão, no dedo. Olha o quanto fica lindo. Ele traz a sensação de ser um anel em 2D. O quanto que ele é maravilhoso. Esse é um anel que você pode usar tanto no seu dia a dia, como em eventos mais especiais. Fica lindo. Um anel robusto, que você pode usar como peça única, sendo o protagonista do seu look, ou junto com outros anéis. Geralmente, a gente coloca um mais delicado, pra que ele sempre sobressaia, né? Olha o quanto que ele fica lindo e poderoso. Temos a argola, que forma conjunto. Você pode comprar junto ou separado. Aqui ela possui o mesmo design, montando um conjunto maravilhoso de anel e brincos. Então, vamos ver o mesmo. E apenas, vamos ver o mesmo. Vamos ver o mesmo. E antes, vamos ver o mesmo. Tchau, tchau.